Hoje eu acordei querendo ver o teu sorriso lindo feito o céu Poder tocar teu cabelo vira tua voz tão doce feito o céu É que eu não consigo mais controlar, não quero só te ver por celular Quero te ter ao menos uma noite e poder te abraçar Por favor, se você disser vem cá eu vou E vou levando toda essa vontade de te dar amor Por favor, diz que eu posso te encontrar que eu vou E juro que eu vou te beijar de um jeito que ninguém beijou E juro que eu vou te beijar de um jeito que ninguém beijou É que eu não consigo mais controlar, não quero só te ver por celular Quero te ter ao menos uma noite e poder te abraçar Por favor, diz que eu posso te encontrar que eu vou E vou levando toda essa vontade de te dar amor Por favor, se você disser vem cá eu vou E juro que eu vou te beijar de um jeito que ninguém beijou Por favor, por favor, por favor Por favor, diz que eu posso te encontrar que eu vou E vou levando toda essa vontade de te dar amor Por favor, se você disser vem cá eu vou E juro que eu vou te beijar de um jeito que ninguém beijou E juro que eu vou te beijar de um jeito que ninguém beijou